Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Alexandre da Silva Saraiva, de 22, que havia saído do presídio há pouco mais de uma semana. No local, a Polícia Civil recolheu três estojos calibre 20 e 20 estojos calibre 9mm.